Bom dia, gente. Muito bom dia. Gente, hoje é assim, ó. Estou com essa roupa aqui que eu estava fazendo caminhada, gente. Comecei minhas caminhadas, chegou o verão, né? Tem que estar caminhada. Gente, e o vídeo de hoje, vou mostrar a vocês aqui o que foi que deu resultado da pescaria de Edson. E eu vou preparar uma tilápia e... Vou preparar no coco. Então, eu vou dar uma viradinha aqui na câmera para mostrar a vocês o resultado da pescaria de Edson fez e ele já está tratando. Estou aqui e pior aqui, ó. Gente, aqui, ó, o resultado da pescaria. Nas boias, né, Edson? É bom, é. Nas boinhas, tu pegou estucunaré, foi assim? Um estucunaré e uma traíra. E uma traíra? Dei a barriga. É, tu deu a traíra e a zé barriga. E a dele? As boias dele? Não pegou nada, pegou a carpa. Aí soltou. E a carpa belíssima? Eu nunca vi, ó. Agora esse negócio que eu fiz ficou bom, foi? Não foi mais assim. Olha, gente. Ó. Tem uns comentários que sempre falaram que a gente não traz as babatãs. Agora a gente tira. Agora, minha gente, é fácil. Olha, gente, que tilápia linda. Essas duas tilápias estavam no coco, não foi, Edson? E o camarão também. E o camarão. Eu já tenho quatro camarão, com esse vai fazer cinco. Eu vou preparar ele também, Edson. Hoje vai ser recheado, porque hoje é sexta-feira, mas hoje é final de semana. Sete de final de semana, né, Marcelino? É. Tem coisa boa, né? Tem coisa boa. Então, eu vou preparar no coco essas tilápias com esse... Camarão? O camarão. Com os camarão. Eu tenho cinco camarão. Aí, eu preparar as tilápias e o camarão por fora. Sem negão. Para nós fazer um almoço hoje bem recheado, né? Já estamos convidados. Se quiser vir, Marcelino, comer o camarão no coco e o peixe, está convidado também. Mas chega por aí. Tá. O Marcelino também está aqui. E vai vir almoçar com a gente para comer o camarão no coco. Camarão no coco. Esse negócio é bom. Olha aí. É bom. É bom. É bom que nós temos que marra aqui e prega tudo aqui, ó. É. Mas você tem. Ué, tu. Aquele, o... Oi? Você tem aquele que tira, né? Mas vocês aqui estão aí, né? É. Gente, dando continuidade do nosso vídeo. Está aqui o peixe, né? Que foi o que a tu estava tratando e já está salgado. Olha, gente. Mas eu acho que não vou agitar isso tudo, não. Que é muito, porque ainda vou agitar o camarão, né? Está aqui o óleo, ó. Já esquentando. Para fritar, né? Aqui. Essa água. É para fazer o leite de coco, que já raspei o coco. E aqui, gente, é o camarão. Né? O camarão. Para dar uma fervura, para poder depois botar no ensopado, né? E agora eu vou... Colocar o peixe. Esse peixe aqui, ó. Tem tupunaré e tem tirápia. Vou botar dois, dois. Pronto. Agora eu vou... Compar, né? Para tirar o pepão. E vou fazer o leite de coco agora e cortar a verdura. Mas não vou gravar, não. Depois eu volto a gravar mais um pouquinho, né? Agora eu vou cortar a verdura. Esperar que o peixe asse. Refogar a verdura no azeite, né? E tirar o leite de coco, que já está aqui, ó. O coco ralado, ó. Esse foi quem ralou o coco. E agora eu vou tirar o leite de coco com essa água morna. E vou cortar a verdura, gente. Senta, ó. Estou dando uma refogada aqui na cebola e com o alho. Já vou agora acrescentar. Ó, e o pimentão. E o tomate. Tomate a gente bota se quiser, a coxa, né? Vou deixar para botar o cheiro verde, que é o coentro. Quando der uma refogada aqui, que eu acrescentar o leite de coco, né? E os outros temperos. Que no caso é o cominho com a pimenta do reino. Um pouquinho de açafrão. E um pouquinho de colorau. Né? E, gente, o peixe já está pronto quase, ó. Já sei uma parte ali, essa daqui já virei. Aí vou colocar agora o leite de coco. Ó, eu vou deixar esse pouquinho aqui para preparar o camarão. Com o camarão, eu vou fazer essa mesma coisa. Refogar as verduras, né? E depois, ensopar. Né? Ó, como ficou branco. Agora, chegou a verde, o colorau. Lembrando, gente, que eu dei uma refogadinha no azeite. Ó, vou colocar um pouco de açafrão. Um pouquinho de tempero, né? A gente chama aqui tempero, né? Na verdade, é o cominho com a pimenta do reino moído. E o colorau, que é para dar uma cozinha charmosa, né? Mexidinha, né, gente? Ó, o leite, o peixe, já tem sal, né? Mas eu vou colocar mais uma pitadinha de sal. Aqui, né? Para pegar as verduras. E no leite. Às vezes, eu coloco batatinha, cenoura, né? Para ficar um ensopado mais gostoso. Mas hoje, eu não vou colocar. Agora, vou escorrer, esperar ali, dar uma fervura para acrescentar o peixe. Agora, vou escorrer aqui o camarão. E vou fazer o mesmo procedimento. É, cortar as verduras, né? E vou fazer ele salpar. Agora, gente, vou acrescentar o cheiro verde, né? Picadinha. Eu não vou colocar a cebolinha, porque essa irmã neta fez uma mudança na cebolinha. Eu estou sem cebolinha. Agora, vou esperar ferver. Vou desligar aqui o peixe, né? E esperar dar uma fervurazinha para botar o peixe. Aí, dá uma fervurinha e está bom, porque o peixe já está frito, né? Então, depois eu volto mostrando a vocês mais um pouco. Pronto, gente. Já viu fervura aqui. Aí, agora, eu vou colocar o peixe. Esse que eu já tinha fritado primeiro, né? Ó, aqui eu já estou fazendo o molho. Ó, gente, me mostra aqui. O molho do... Do camarão, né? Estou dando aqui, ó. Eu botei para refogar no azeite. É para você ter aqui o primitão. Então, eu vou botar esse resto de peixe aqui, ó. Cabeça do tucunaré. Olha que ensopado maravilhoso, gente. Ixi, meu Deus. Hoje eu vou almoçar muito bem. Porque é bom, né, Júnior? Ah. É uma delícia esse ensopado no coco. Eu vou também pegar o azeite e dendê. Vou botar um pouquinho. Agora, só abrir fervura. Vamos ver aqui, Júnior. Aqui. Gente, esse aqui, ó. Eu preparo do camarão. Deixa eu cortar aqui esse coelho. Coloco aqui o cheiro verde. Lembrando, gente, que aqui, nesse ensopado aqui, tem alho. Não mostrei nem. Ah, tá. Peraí, deixa eu tirar ele aqui. Deixa eu botar aqui. Ó aqui. O peixe já abriu fervura, ó. E aqui é o camarão. Ou o molho no camarão, né? Vou colocar o... O colorau. Colocar aqui um pouquinho do... É... Do cuminho com a pimenta do rei, né, gente? Dá uma pitadinha de colorau, que a gente tá meio branco. Tá ficando cheiroso. Pronto, gente. Lembrando, ó. Os camarão, eu já... Eu tirei a... É cifra, é? É o... Eu não sei, não. A pitinha que tem aqui nas costas dele. Eu tirei antes de botar pra ferver. Porque eu não gravei, mas eu tirei. Aí, ó. Já deu a fervura na água com sal, né? E agora, vamos colocar aqui nesse ensopado. Agora, Edson vai pegar ali na... Que tá lá do outro lado da pousada, o azeite dedê pra gente colocar um pouquinho no peixe, né? Aqui eu acho que eu não vou botar, não. Acho que não. Não usa, não. É. Muito camarão, não. Aí, agora eu vou tampar e esperar, ó. Já tá fervendo, tá vendo? Aí, já, já, a gente vamos saborear, né? Já tá babulhando. E aqui, nega, como é que tá? Aqui, ó. Só acrementar agora com um pouquinho de azeite dedê e tá pronto, né? É. Deixa eu ir pra pegar ali. Pronto, o jeito vai acrescentar agora um pouco de azeite dedê. Tá bom, nega. Tá bom porque isso aqui é forte, né? É forte. É a cor que tá, tá vendo, gente? Já tá que nem gema e ovo agora que vai ficar mais com azeite dedê, ele vai dar mais um sabor, né? Pronto, aqui já tá pronto. Vou só esperar fervir mais um pouquinho, né? Pra tomar o gosto do azeite. E aqui, ó. Comenta. É os dois e só falaram, Marinho. Tá me dando água na boca esse camarão, né? Ela não disse que a gente não comia, não fez? Acredita que a gente não comia esse camarão da lagoa. Aqui só pega, é uma coisa, é outra e eu nunca provo, né? Mas hoje eu resolvi preparar pra comer, né? É. Gente, está aqui, né? A nossa verdadeira delícia, né? Um ensopado maravilhoso de tilápia com tucunaré, né? Que foi pego hoje, esses peixes, está no vídeo de Edson. E também o ensopado de camarão. Acompanhado com arroz e um branco, uma saladinha e um feijão, né? Então, agora vamos só saborear, né, Edson? Está gostoso, mas deixa eu botar na boca. Pra me lembrar de um limãozinho, né, nega? É. O limãozinho também é bom, que acompanha o peixe, né? Tudo de gostoso. Ajeitando. Esse feijão eu cozinhei ontem, mas ele está bem temperado, porque eu coloquei carno de porco e chá, que é uma delícia. Aqui eu vou colocar um pouco do arroz. E um pouco de farinha, que eu gosto de farinha. Eu também quero a farinha. Então, gente, foi feito com o carno e carinho. Sim, foi, esqueci de falar. Eu convidei Marcelino, como você viu no início desse vídeo. Ele, na hora, ficou calado. Eu achei que ele ia vir. Mas depois, quando a gente parou o vídeo, aí ele disse, gente, eu não vou poder vir não almoçar, porque a gente vai pra casa de Sivirina, fazer uns vídeos pra lá. Sivirina é a mãe de Anne, né? É a sogra dele. A sogra dele. Aí já estava certo. Por isso que ele não veio. Então, eu vou colocar aqui esse molho, né, que é que tá uma verdadeira delícia pela cara dele. Anne, a gente vê que tá dando água na boca. Gente, eu quero limão também. Ó, o camarão. Dessa vez, eu vou comer, né? É provar, amiga. É provar, porque várias vezes, Edson já pegou desse peixe, desse camarão, mas eu nunca tive, assim, não chegou, teve a oportunidade de eu provar, né? Então, gente, vamos aqui saborear aqui essas delícias, né? E vamos ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. Aqui, ó. Eu amo a aceitona, ó. Mas eu não gosto de cebola. Mas aqui tá um repolhozinho. O repolho eu acho melhor quando eu... Quando eu refogo ele, que ele fica mais molinho, né? Mas hoje tá a minha tarefada, não repolho. Nota mil. Então, anota mil, Edson. Pois que bom, né? Ó, vou experimentar, vou experimentar aqui. Limão, esse limão é aqui na nossa plantação, né? É, já tem muito. Tem muito. Tá aqui duas semanas, até que você a barriga tira pra levar pra feira. Então, gente... Tava caindo, né? Aí lá pro hotel. Tava caindo, né? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Um abençoado final de semana. E amanhã vai ter vídeo novo na área, viu? Que a gente amanhã estamos, ó, partindo pro aniversário da Mabel. Né? E até amanhã. A gente amanhã vamos pra Maceió. Ela tá aniversariando domingo. Então, é... Vamos ter que ir pra dar um abraço, né? Ela não pôde vir, né? Então, vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Tchau, minha gente. Eu vou comer agora. Quer falar, Et? Não. Vai só comer. Não, eu não vou comer, né? Fica com Deus. Vou pegar a tomada. Oi, Júnior. E aí, a ti ya a na 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 Gilor.